Meu moreno, morena Eeeh, morena Eeeh, 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 morena Hora de procurada com a boca gostando, meu irmão Hora de procurada com a boca gostando, meu irmão Onde o meu bolo de corte, malícia, Tunes-Northando Esse tem o olhar estranho, mas até eu imaginar Coisas livresas do Deus, que foi que o meu coração Ei, 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 oi, oi, oi Ai, oi, 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 oi Morres, ei, morres, eu morres Ora, deixa eu cincar na sua boca o gostoso, meu irmão Ora, deixa eu cincar na sua boca o gostoso Eu te dou um bar, eu te soube de falar É o mar porque eu peço outro Hoje eu quero realizar, quero soltar os dois Eu quero levar, eu te marinar a ser Então um dia que eu me falo Ai, 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 ui, ee, ui, 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 ui. Oi, 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 oi Ei, mori Oi, adorei Eu, meu, meu, meu Olha aqui, inscugais, nós, vamos pôtes Olha aqui, inscugais, nós vamos pôtes Moquenaj ILL Música Música Ora, deixa a sugada tua boca gostoso, menino Ora, deixa a sugada tua boca gostoso, menino Ora, deixa a sugada tua boca gostoso, menino Ai, eu até estou muito feliz, meu irmão. Bem, esse moreno não pode voltar a mim.